Como usar o recurso Print Anywhere no aplicativo HP Smart? Com este recurso é possível imprimir na impressora HP de qualquer lugar. Por exemplo, quando você sai de viagem e de repente precisa mandar um documento impresso para o seu trabalho. Basta clicar em Imprimir e pronto. Na sua impressora do trabalho o documento será impresso, desde que sua impressora esteja conectada a uma rede de internet. Seu celular ou computador não precisam estar conectados na mesma rede da impressora. Baixe e instale o aplicativo HP Smart no seu celular ou computador se ainda não o fez. No computador baixe pelo site 123.hp.com No celular baixe pela loja de aplicativos. Crie a sua conta conforme as instruções do aplicativo e ampare ele com a sua impressora. Etapa 1. Ativar o Print Anywhere Para ativar pela primeira vez o recurso, é necessário que a impressora e o seu computador ou celular estejam conectados na mesma rede de internet. Abra o aplicativo HP Smart e selecione no ícone à esquerda no alto, Gerenciar Conta HP. No painel da conta selecione o Print Anywhere. Em Minhas Impressoras selecione, Permitir impressões de qualquer lugar. Clique em Aceitar os termos para prosseguir. Etapa 2. Usar o recurso Print Anywhere, com o seu computador ou celular conectados a uma rede de internet em qualquer lugar. Abra o HP Smart e selecione a sua impressora que você habilitou o recurso. Na tela vai mostrar um ícone de nuvem, indicando que o recurso está à disposição. Selecione o arquivo ou foto que deseja imprimir. Configure as definições de impressão desejada, como colorido ou preto e branco, tamanho ou qualidade de impressão e clique em Imprimir. Pode selecionar a opção Direto e Imprimir no arquivo ou foto que esteja visualizando. No computador, selecione HP Smart nas opções de impressora e altere as definições de impressão conforme desejado e clique em Imprimir. No celular Android, selecione a impressora com o ícone de nuvem, configure as definições e clique em Imprimir. No celular iPhone, toque em Compartilhar ou Salvar e selecione Imprimir com HP Smart, altere as definições desejadas e clique em Imprimir. Você também pode compartilhar a sua impressora com outras pessoas. No HP Smart, selecione a sua conta e selecione Gerenciar Conta. Selecione Conta e Usuário e clique em Convidar. Coloque o endereço de e-mail da pessoa que você está convidando e clique em Confirmar. A pessoa convidada poderá imprimir também de qualquer lugar na sua impressora. Você pode configurar de forma que a impressora só imprima quando a pessoa que você quer que retire a impressão estiver próxima à impressora. Para ativar esse recurso, selecione Gerenciar Conta HP. No painel da conta, selecione Soluções de Print Anywhere. Em Minhas Impressoras, a opção de permitir a impressão de qualquer lugar deve estar ativada e ativa Exigir Retirada Privada. Para liberar a impressão, quando estiver dentro do alcance da impressora, abra o aplicativo HP Smart e toque em Arquivos de Retirada Privada. Selecione os arquivos que deseja imprimir e toque em Enviar para a impressora. Transcrição e Legendas Pedro Negri